Oi amores lindos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos um vídeo super special que é um sorteio eu já andava a prometer este sorteio pelo snap, já andava de me meter assim um nojinho mas finalmente posso lançar o sorteio e finalmente está tudo direitinho por isso é um miminho para vocês que estão aí desse lado constantemente que comentam, que subscrevem, que fazem like, que partilham por isso, the love now is for you guys então desta vez eu não trago um sorteio de produtos efetivamente de... é isto, é isto e é que o outro é uma coisa diferente que raramente se vê pelo Youtube os tambores então o que eu vos vou oferecer aqui pelo canal é uma mudança de visual não tem que ser propriamente uma mudança de visual significativa mas pelo menos um miminho para vocês, um dia dedicado a vocês, à pessoa vencedora e então o que é que vão ganhar? a vencedora vai ganhar uma sessão fotográfica profissional feita pelo fotógrafo Paulo Serra ao qual eu agradeço imenso por ter tido essa ideia genial que acho super engraçada e para essa sessão fotográfica vocês têm aqui todas pipis, não é? por isso vão poder ir ao inimigo a cabeleira estética e vão poder arranjar o cabelo como vocês quiserem claro, a única coisa que não está incluída dentro deste sorteio é aqueles penteados, vamos supor, vocês têm o cabelo preto e querem mudar para loiro, tipo, platinado alto, né gente? coisas assim com pés e cabeça que não danifiquem o vosso cabelo de todo pessoal, esta luz está assim a mudar, assim de repente, sorry é luz natural, não posso controlar muito no entanto, não sou feliz, não vocês se não quiserem não cortam o cabelo, não fazem penteados diferentes, nada, nada vocês podem simplesmente ir lá mimarem-se é para vocês, ok? podem fazer cracóis, alisar fazer um penteado diferente o que vocês quiserem ou então, simplesmente fazem um brushing e sentem-se bem e por fim, depois da sessão fotográfica de dia no cabeleireiro vocês vão poder ser maquilhadas por mim para irem para a sessão fotográfica que já há todas as pipis com a vossa roupinha com o cabelo têm, obviamente de estar maquilhadas por isso, eu vou estar convosco durante toda a sessão fotográfica eu vou maquilhar os vossos looks para vocês terem-se em fotografia mesmo bonita e sentirem-se lindas e confiantes por isso, este é o grande sorteio para comemorar também aqui o Dia Internacional da Mulher viva nós, viva nós apesar que toda a gente pode concorrer ao sorteio, ok? não é exclusivo nem para mulheres nem para homens toda a gente mas achei alguma graça para lançar o sorteio no Dia Internacional da Mulher e também porque a maioria do meu público é... como é que eu ia dizer? Mulher, não é? Agora, também outro da cena é que não vai ser nem uma vencedora nem duas vencedoras mas sim três vencedoras por isso sim vocês ouviram bem não vai ser apenas uma nem duas mas sim três vencedoras deste sorteio ou seja, três meninas ou meninos ou três pessoas melhor dizendo vão poder fazer uma sessão fotográfica uma mudança visual no nível de cabelo e vão ter também uma maquilhagem e eles comecem os comentários tipo uma falda vai maquilhar um homem sim existe maquilhagem de homem ok? hã? ou então sempre faço tipo um smokey preto cheio de pestanão postiço e lábio vermelho para um homem acho que fica no top agora as regras para concorrer ao sorteio é muito simples primeiro tudo tem que subscrever aqui o meu canal do Youtube fazer like na página do fotógrafo Paulo Serra e fazer like na página do Enigma Caleira Estética sendo que estas páginas obviamente é do Facebook no entanto aconselho a todas vocês a fazerem like apesar de que não é obrigatório mas fazerem like na minha página do Facebook porque aí eu vou atualizando tudo relativamente a este sorteio e até mesmo anunciar as vencedoras o sorteio vai ficar um mês um mês aqui para toda a gente ter a oportunidade de concorrer por isso hoje é dia 8 e vai terminar então no dia 8 mas de Abril o sorteio é válido a nível nacional ok apesar de que a sessão vai ser sempre realizada no Porto ok agora vocês podem se ganhar nessa lá de Coimbra podem sempre vir aqui visitarmos ao Porto é um dia e usufruir assim de uma só fotográfica cabelo maquilhagem tipo um dia top domingo eu espero que vocês tenham gostado deste sorteio deste miminho que eu decidi apostar um bocadinho na diferença juntamente com estes parceiros excelentes por isso não é produtos mas é uma coisa que vocês vão guardar para o resto da vida é uma experiência muito espetacular não sei se pelo menos eu tenho alguma experiência disso a nível backstage mas é muito bom não estarmos do outro lado da câmara e eu já estive uma vez do outro lado da câmara por isso eu adorei e tenho a certeza que quem ganhar também vai adorar porque é uma experiência única e vocês vão se sentir super à vontade não tenham vergonha deixem a timidez de lado porque vai valer super a pena e é isto por hoje tenham um excelente dia da mulher divirtam-se muito sejam rainhas não só hoje mas todos os dias são sempre verdadeiras princesas e é isso maldinha um enorme beijo um queijo e vemo-nos sábado e vemo-nos sábado e vemo-nos sábado